Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês como eu faço essas lindas flores de pompons. Sugestão da minha amiga Luciana Medeiros, lá do Pará. São lindas, super fofinhas. Estou amando fazer essas florzinhas. Então, vamos lá. Nós vamos precisar de linha pra pipa, agulha, ou uma linha que vocês acharem resistente pra vocês trabalharem. Então, sete pompons, seis da mesma cor e um de uma corzinha diferente pra fazer o miolo. Vocês vão passar, vocês vão colocar os seis pompons da mesma cor na linha de pipa, ou na linha que vocês escolherem. E vai centralizar a agulha no meio do pompom, pra florzinha ficar bem bonitinha, senão vai ficar torta, tá bem centralizado. Você vai passar os seis pomponzinhos da mesma cor na linha. Passar não, colocar, né? Aqui. Gente, esses pompons eu comprei na Articor com a minha amiga Edma. Ela tem um site, uma loja virtual. Ela não vende pelo Facebook, nem vende pelo WhatsApp, viu? É só pela loja virtual. Esses aqui mesmo, eles vão ser bico de pato. Eu vou mostrar aqui como eu coloco eles no arco, mas eles são pra um bico. Aí, eu tô aproveitando que eu ainda tenho esses pompons pra fazer a florzinha. Porque se não acabava, eu só ia poder fazer a semana que vem, quando o pedido que eu fiz hoje, de mais pompons, chegasse. Tá chegando a semana que vem. Ó. Pronto. Aí, eu coloquei, eu comecei demais. Coloquei os seis pompons na linha, tá vendo? Seis pompons da mesma cor. Agora, eu vou amarrar sem apertar. Vou dar um nozinho. Vou amarrar. Sem apertar. Ó. Aqui, eu dei uma apertadinha. Pronto, aqui. Apertei demais. Então, fica feio. Dá pra ver legal, né? O foco, tá bom? Então, aqui. Agora, eu vou cortar o excesso da linha. Cortar bem pertinho aqui. Pronto. Fiz aqui a florzinha. Vou ajeitar. Vou colocar o miolinho. Escolhi o miolinho branco pra colocar aqui no meio. Coloquei, tá vendo? Encaixei o miolinho aqui. Eu gosto que ele fica sobressaindo as pétalas, tá vendo? Eu gosto que ele fique em cima, assim, saindo. É bonitinho. Então, eu coloquei o miolinho aqui. O que é que eu vou fazer agora? Pra colar esse miolo, eu vou pegar um círculo de 3 centímetros de diâmetro. Tá vendo? Um circulozinho de feltro. Vou passar cola nele aqui. E vou colar aqui. Tá vendo? Ela fica mais fundinha, ó. Aqui é a frente, onde eu peguei o pompomzinho. Encaixei. Tá vendo? Aqui, ó. Aí, eu vou virar. Passar cola aqui no pedacinho de feltro. E vou colar aqui. Pronto. Aqui tá pronta a minha florzinha de feltro. Tá vendo? Agora, eu vou aplicar ela onde? Na faixa, no arco ou no bico de pago? Primeiro processozinho. Aqui, no arco de 1,5, de 1 centímetro. Esse aqui é um arquinho trançado. Eu mesmo transei. Mas, agora, eu tô comprando ele pronto. Esse aqui eu mesmo transei. Agora, os de 1 centímetro, eu comprei com a Shibibi. Vou colocar o link dela aí. Se vocês preferirem, né? Ela só vende arco trançado, gente. Com fita de cetim. Arco encapado, essas coisas assim. Ela não vende, não. Ela vende flor pronta também. Bom? Aqui, eu pego... Vocês sabem qual é o processo que eu faço, né? Do acabamento. Esse aqui é o meu jeito de dar acabamento, gente. Outras artesãs fazem de outro jeito. Mas, o meu jeito é esse aqui. Aí, eu pego um pedacinho de feltro. Coloco no arco aqui. Passo cola aqui. Passo cola aqui. Venho com a minha flor de feltro, já pronta. Colada no fundo, bichinho e tal. E aplico aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Pode ser no arco de 1 centímetro também, gente. Esse aqui tem 1,5. Esse aqui foi porque a cliente preferiu no arco de 1,5. Ela achou que fica mais bonito. Até porque a encomenda são de duas flores. Duas flores de pompons no arco. Vai ser assim. Tá vendo? Duas flores. E aí, vão ser... São duas encomendas que eu tenho. Um. Uma com alguns arcos com duas flores. E outra com o arco só com a florzinha só. E uma folhinha de feltro em cima. E outra folhinha de feltro aqui embaixo. Depois eu vou cortar esse fio aqui. Ó. Que linda que ficou. Tá vendo? Agora eu vou explicar pra vocês. Olha aqui uma xuxinha. Gente, o processo da xuxinha é diferente. Eu vou fazer um vídeo. Acho que essa semana ainda eu faço um vídeo de como aplicar a flor na xuxinha. Mas olha que coisa linda. Essa xuxinha também é da Articor. Praticamente tudo o meu é da Articor. Eu compro bastante na Articor. Bastante mesmo. Todo mês tem uma comprinha minha chegando. Ó. Ficou lindo. No bico de pato também é o mesmo processo, né? Bico de pato. Deixa eu ver o bico de pato rosinho aqui. Que também é da Articor. Coloca aqui. Esse aqui tá grande. Esse aqui é porque é do arco, gente. Coloca aqui. Venho com a minha florzinha e encaixo aqui. Ó. Eu deixo sempre um cantinho pra o cliente pegar e apertar. Porque senão vai ficar apertando esse pompom aqui. Aí ele vai desmanchar no instante. Agora, gente, no arco... Nesse arquinho aqui, tá vendo? Um aramezinho. Que é aqui na Charmed. Cristiane. Ela vende isso aqui. Vou colocar o link dela também na descrição aí. Ó como é que ele ficou lindo. Tá vendo? Esse processo aqui já é diferente. Aqui eu pego o arco. Pego o pomponzinho. Vou pegar esse laranjinho aqui. Ó. Tá vendo aqui? Eu venho aqui e centralizo aqui, ó. São seis pompons. Tá vendo? Aí, ó. Eu coloco dois pra lá. Dois pra cá. Eu vou passar nesse e nesse, ó. Vou pegar aqui. Tentar achar um lugarzinho aqui legal pra... Meu pompom. Pra não desmanchar o pompom. Essa laranja aqui. Vou pegar essa amarelinha aqui pra ver se tá melhor. Passou, tá vendo? Bem no meiozinho. Ó. Dá pra ver aí? Tá vendo? Eu vou virar ele assim. Vou pegar o miolinho. Aqui vou... Vocês vão achando... Aqui, achei o lugarzinho. Aí, tá vendo? Eu já venho na... De cá, ó. Aqui eu contei. Eu passei nessa daqui. Aqui eu vou contar uma, duas. Na terceira, eu vou passar o araminho de novo. Olha que está. Aqui, ó. É o de baixo que que tá pegando. Pera aí. Tá vendo? Ele saiu aqui. Eu vou passar ele aqui, ó. No terceiro. Aí, vocês vão com jeitinho, gente. Pra não desmanchar o pompom. Pera aí. Tá pra ver aí, né? É um pouquinho difícil, só porque tem que ir com bastante delicadeza. Tá aí. Pra não desmanchar o pompom. Ó. Aqui vocês dão uma... Abre um pouquinho. Pronto. Tá vendo? Ajeita a florzinha aqui, tudo bonitinho. Se vocês preferirem, você pode colocar um bichinho de feltro aqui, mas acho que não tem necessidade nenhuma. Aí, pronto. Você termina de preencher aqui com pérola. Ó. Tá vendo? Ficou igual esse aqui, ó. Ou, se vocês preferirem também, vocês podem estar colocando só os pompons. Assim, ó. Eu fico levantando o arco, né? As coisas aí não aparecem. Esse amarelinho é mais difícil pra colocar aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu colocar aqui do outro lado. Ó. Tá vendo? Preencher com pérola, colocar tudo de pompom até aqui assim. Deixa uns quatro dedos pra não ficar... Dando coceirinha na orelha da criança. Dessa maneira que também vocês podem passar a linha e... Cadê minha linha de pipoca aqui? Vocês podem estar passando a linha, gente. Pera aí. Deixa eu passar a agulha aqui. Ó. Você nem dá um nó. Mas vocês podem estar fazendo o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Tem quatro aqui. Ó. Você coloca aqui um, dois. Fica até mais fácil. Tá vendo? Aqui, ó. Passa aqui. Vem pra cá. Cadê? Tá aqui. Traz eles aqui. Coloca os outros dois. Ó. Deu pra ver? Ó. O que você faz? Você volta no de cá. Ó. E aí vocês vão dar um nozinho. Deixa eu cortar aqui. Direto no arco. Ó. Opa. Dá uma apertadinha, né? Isso aqui já tem que apertar mais um pouquinho. Ó. Aí, termina de preencher com pérolas. Tá vendo? Ficou lindo. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitado as dicas. E vai desculpando qualquer falha minha aí, tá bom? Tô procurando melhorar cada dia. Tá bom? Tchau. Beijinho pra vocês.